Para sempre assim será, a minha família debaixo da graça, guardada na casa de quem a criou. Minha aventura eu sou, poder deudar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada na casa de quem a criou. Minha aventura eu sou, poder deudar na presença do Senhor. Minha aventura eu sou, poder deudar na presença do Senhor. Minha aventura eu sou, poder deudar na soakingma poder. Minha aventura eu sou, poder deudar na genialidade. Minha aventura eu sou, poder deudar na presença do Senhor. Amém.